Bom dia Brasil, bom dia meus fãs, bom dia meus pontos de luz, bom dia família, bom dia equipe, bom dia amor, bom dia filha. Bom, dia é muito importante, paredão. Então aqui vai meu último pedido pra minha equipe, pros meus fãs, pros meus pontos de luz, pra que vocês votem muito, eu quero muito ficar, não sei como estão as pesquisas aí. Se eu estiver bem, se eu não estiver cotado pra sair, não vamos desanimar, não vamos acomodar, vamos continuar votando muito porque a gente nunca sabe como vai ser o resultado. E se a gente estiver atrás também, se estiver tipo pra sair, que a gente continue votando muito, muito, muito pra tentar virar e permanecer no programa. Eu quero muito, muito, muito ficar mesmo, não quero sair. Me ajudem a ficar, acho que a minha história não acabou aqui, acho que eu tenho muita coisa ainda pra acrescentar no programa. E é isso, conto muito com vocês, conto muito com essa equipe maravilhosa que Deus montou pra mim. Amor, faça tudo que você achar que é importante pra que eu consiga ficar, tá bom? Vamos lá, meus pontos de luz, vamos pra cima. Beijo, amo vocês, beijo filha!